Leitura do livro do profeta Jeremias O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos Não costumo frequentar a roda dos folgazões e gabo-me disso Fiquei a só sobre o fluxo de tua presença e cheio de indignação Por que se tornou eterna minha dor? Por que não sara minha chaga maligna? Para mim te tornastes como miragem de um regato Como visão d'águas ilusórias Ainda assim isto diz-me o Senhor Se te converteres, converterei teu coração Para te sustentares em minha presença Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca Os outros voltarão para ti e tu não voltarás para eles Em favor deste povo farei de ti uma muralha de bronze fortificada Combaterão contra ti, mas não prevalecerão Porque eu estou contigo para te salvar e te defender Eu te libertarei das mãos dos perversos e te salvarei Dos prepotentes Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e irmãs em Cristo Hoje somos abençoados com leituras que nos desafiam a refletir profundamente sobre nosso relacionamento com Deus e a maneira como buscamos o reino dos céus As palavras do profeta Jeremias e as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus nos oferecem uma riqueza de ensinamentos que são tão relevantes hoje quanto foram há milênios Na primeira leitura, ouvimos o desabafo sincero de Jeremias Ai de mim, minha mãe, que me geraste, homem de discórdia e de contenda para toda a terra Não emprestei nem me emprestaram No entanto, todos me amaldiçoam Aqui, Jeremias expressa uma angústia profunda Sentindo-se isolado e rejeitado pelo seu povo Ele não é um homem que buscou conflito Mas sua fidelidade à palavra de Deus o colocou em oposição a muitos Podemos imaginar Jeremias como uma árvore solitária em uma vasta planície Resistente ao vento e às tempestades Mas sempre em pé, fiel ao solo em que está plantado Essa imagem nos lembra que a vida de fidelidade a Deus nem sempre é fácil Como Jeremias, podemos enfrentar momentos de desânimo e solidão Especialmente quando nosso compromisso com a verdade nos coloca em desacordo com os outros Jeremias continua Quando encontrava palavras tuas, devorava-as Elas eram para mim um prazer e alegria para o coração Porque teu nome era invocado sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos Apesar de suas provações, Jeremias encontra consolo e alegria na palavra de Deus Ela é seu alimento espiritual, sustentando o mesmo nos tempos mais difíceis Isso nos leva à pergunta Onde encontramos nossa alegria e força? No meio das dificuldades e desafios, onde buscamos consolo Assim como Jeremias, somos chamados a encontrar nossa alegria na palavra de Deus A nos nutrir dela e a deixá-la guiar nossos passos No Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta duas parábolas que ilustram a suprema importância do reino dos céus O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e esconde de novo E, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo E ainda, o reino dos céus é como um comerciante que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Essas parábolas nos mostram que o reino dos céus é um tesouro inestimável, digno de qualquer sacrifício Ambas as figuras, o homem que encontra o tesouro e o comerciante de pérolas, estão dispostas a vender tudo o que possuem para adquirir algo de valor incomparável Esse nível de comprometimento e sacrifício é um chamado para cada um de nós Podemos pensar em nossas vidas como um campo vasto, e o reino dos céus é o tesouro escondido dentro dele Às vezes, precisamos escavar, remover pedras e raízes, enfrentar dificuldades para encontrar esse tesouro E quando o encontramos, devemos estar dispostos a fazer qualquer coisa para possuí-lo plenamente Vamos considerar o exemplo de um atleta olímpico Para ganhar uma medalha de ouro, o atleta sacrifica anos de sua vida em treinamento rigoroso, disciplina e dedicação Ele renuncia a prazeres momentâneos e confortos para alcançar seu objetivo Da mesma forma, Jesus nos convida a buscar o reino dos céus com a mesma intensidade e compromisso Mas o que significa, na prática, buscar o reino dos céus dessa maneira? Primeiro, significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas Isso envolve oração diária, meditação nas escrituras e participação nos sacramentos É permitir que a palavra de Deus transforme nossos corações e guie nossas ações Em segundo lugar, significa viver de acordo com os valores do reino Justiça, misericórdia, amor e humildade Isso pode significar sacrificar nossas ambições egoístas, nosso orgulho e nossos confortos materiais Para servir aos outros e promover o bem comum Voltemos agora à imagem da pérola de grande valor Assim como o comerciante reconheceu o valor incomparável da pérola Somos chamados a reconhecer o valor incomparável do reino de Deus em nossas vidas Isso requer discernimento, para que possamos identificar o que é realmente importante E não sermos distraídos pelas ofertas efêmeras do mundo Em um mundo que frequentemente nos bombardeia com mensagens de consumismo e sucesso material Somos desafiados a discernir o que é verdadeiramente valioso Somos chamados a buscar não os tesouros que perecem Mas aqueles que têm valor eterno Isso pode exigir de nós decisões difíceis Como o desapego de bens materiais ou mudanças em nosso estilo de vida Para viver de maneira mais simples e focada em Deus Vamos refletir por um momento sobre o exemplo de São Francisco de Assis Filho de um rico comerciante Francisco escolheu renunciar a todos os seus bens Para viver uma vida de pobreza, simplicidade e serviço Ele encontrou sua pérola de grande valor no segmento radical de Cristo E sua vida tornou-se um poderoso testemunho do valor supremo do reino dos céus A vida de São Francisco nos lembra que, ao buscar o reino de Deus Podemos encontrar uma alegria e uma paz que o mundo não pode oferecer A verdadeira felicidade não está na acumulação de riquezas ou na busca de status Mas em viver de acordo com a vontade de Deus e em serviço amoroso aos outros Agora, convido cada um de vocês a refletir sobre o que pode estar nos impedindo de buscar o reino dos céus com todo o nosso coração Que sacrifícios somos chamados a fazer? Que bens materiais, hábitos ou atitudes precisamos deixar para trás para seguir a Cristo mais plenamente? Vamos ter um momento de silêncio Pedindo ao Espírito Santo que revele a nós as áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas Que Ele nos dê a coragem e a determinação de fazer as mudanças necessárias para seguir mais de perto o caminho de Cristo Senhor, nós te agradecemos pelas palavras de hoje Ajuda-nos a buscar o teu reino acima de tudo A encontrar nossa alegria na tua palavra e a viver de acordo com os teus ensinamentos Dá-nos a graça de reconhecer o valor incomparável do teu reino e a disposição de sacrificar tudo o que nos impede de segui-lo plenamente Que possamos, como Jeremias, encontrar alegria e força na tua palavra E, como homem e o comerciante nas parábolas, buscar o teu reino com todo o nosso coração Amam Meus irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje Levemos conosco o compromisso de buscar o reino dos céus com renovado fervor Que nossas vidas sejam um testemunho da grandeza e do valor do reino de Deus Que possamos ser luz e sal para o mundo, refletindo o amor e a justiça de Cristo em tudo o que fazemos Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém 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 Amém